Um jeito bem simples de você abrir os artigos científicos, mesmo ele sendo pago, você pega um artigo qualquer e todo artigo científico tem o DOI, que é o identificador dele. Você copia esse DOI e joga para o site Skyhub. Você joga esse site aqui, coloca o DOI, clica em abrir e pronto. O seu artigo aqui, independente de ser pago ou não, está aberto. Beleza, pessoal? Bons estudos.